Que tal ter uma panela Ork, ou uma frigideira Ork, como você quiser pronunciar, que acaba sendo um dos utensílios domésticos mais utilizados nos países asiáticos e está chegando com força total aqui no Brasil. Se você pensa em ter uma panela dessas, isso aqui é o momento certo. Então já deixa aquele like maroto, confere a sua inscrição e compartilhe o vídeo. E vamos descobrir qual é a melhor panela Ork para você ter aí na sua cozinha. Em primeiro lugar de melhor panela Ork, eu apresento para você a panela Ork Tramontina, modelo Ventura. Mas aqui acaba sendo uma linda frigideira Ork da Tramontina, que se destaca pelo seu material de design. Um lindo design em aço inox, totalmente feita em aço inox. Ela é muito resistente, durável e impressiona ao ser colocada na mesa, já que consegue realçar as cores dos alimentos. Pode ser utilizada para refeições em até 10 pessoas, garantindo o almoço com amigos e familiares. É confeccionada em material de qualidade. Conssui um fundo triplo com duas camadas em aço inox e uma camada de alumínio. Dessa maneira ela consegue dispersar o calor uniformemente e diminui a necessidade de utilizar fogo alto. Além disso, ela pode ser utilizada em fogões de indução. Além de ter uma saída de vapor na sua tampa, uma pequena desvantagem é que a alça acaba esquentando. Então, quando você for manusear ela de um lugar para o outro, é legal que você faça a escosta de um pano ou luva. Além disso, tem capacidade de 5,7 litros. E acaba sendo aí uma panela para a vida toda. Se você quiser comprar essa panela Ork da Tramontina, modelo Ventura, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar usar a dama. Combinado? Em segundo lugar de melhor panela Ork, eu apresento para você a panela Ork de ferro da MTA. Essa também é capaz de ser uma panela para a vida toda. Essa aqui é capaz de ser uma panela para servir refeições para toda a família. E ainda passar de geração em geração. Ela é feita em ferro fundido, extremamente resistente e tem alta capacidade de absorção de calor. Mantendo a comida quente por mais tempo. Sendo perfeita para aqueles almoços devorados entre amigos e familiares. Outra vantagem é que essa panela de ferro distribui o calor de forma uniforme e lenta, fazendo o cozimento perfeito dos alimentos. Sendo bastante durável, ela é resistente a altas temperaturas, choque térmicos e risco. Além de ser compatível com todos os tipos de fogões e pode ser levado ao forno. E ainda conta com uma tampa de vidro. Consui duas alças laterais que facilitam o manuseio. Além disso, ela tem capacidade de 6 litros. Já uma coisa que acaba sendo uma desvantagem, é que por ser uma panela de ferro, ela é uma panela pesada. Se você quiser comprar essa panela Ork de ferro MTA, vou deixar para você o link na descrição do vídeo. E também no comentário fixado para você comprar no site da Amazon. Combinado? Em terceiro lugar de melhor panela Ork, eu apresento para você outro modelo de panela da Tramontila. Essa aqui é a Paris, 32 centímetros. Uma panela Ork, antiaderente, prática e eficaz. Essa aqui é uma panela Ork com capacidade média. É super espaçosa e permite fazer comida para até 8 pessoas. Ela é feita em alumínio, mas conta com um investimento antiaderente interno e externo. Exclusivo é da marca Pramontila, que é o Starfrold Mark. E não é excelente para evitar que os alimentos grudem. Além disso, ela consegue usar os alimentos uniformes, de forma fácil e prática. Além de ser fácil limpar e pode ser lavado na lava-louça. Ela conta com duas alças laterais. Curtas e feitas em material anti-termo. São fáceis de guardar e não esquenta. Dessa maneira você pode levar ela de um lugar para outro sem dificuldade. Além disso, tem 4.4 litros de capacidade e conta com uma tampa de vidro temperada. Ou seja, ela é prefeita para você que quer uma panela Ork, gastando pouco, que seja leve e prática. Para te ajudar, se você quiser comprar essa panela Ork Tramontina Paris, eu vou deixar para você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar no site Tavos. Com cuidado! E aí, curtir o nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe quais são as melhores panelas Ork ou frigideiras Ork, conforme você quer pronunciar. Agora você já pode ter esse utensílio de cozinha doméstico, que é perfeito aí nos países asiáticos, aí na sua cozinha. Aproveita, comenta aqui embaixo qual desses modelos de panela Ork é aquela que você mais gostou e está pensando em comprar. Deixe aqui embaixo nos comentários. Aproveita, deixe aquele like maroto, confere na sua inscrição, compartilhe o vídeo. E eu espero você de volta no próximo vídeo já com sua panela. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí Tchau! 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 Tchau!